Eu já falo há muitos anos, desde a época do governo Lula, que o Brasil hoje é governado por uma quadrilha de cafajés. Além de cafajés, são incompetentes. E além de são incompetentes, cafajés não são democratas. Eles não têm a democracia como um valor. Então nada disso me espanta. Na verdade, a gente tem que espantar eles do poder de uma vez por todas. Botar eles na cadeia, que é o lugar deles, nunca deveriam ter saído. Muito me orgulho de estar na lista dos perseguidos desse governo. Isso é uma espécie de aval à minha pessoa. Aval ao que eu penso e ao que eu sou. Eu muito me orgulho de estar nessa lista e em tão boa companhia. Você pudesse dar um recadinho para a Dilma hoje? Não tenho papo para a Dilma não, rapaz. Eu quero a Dilma que vai embora. Eu tenho papo para... Eu tenho papo para o Brasil, para os brasileiros. Esse me preocupa, esse me interessa. O humor é um veículo poderoso para ajudar a sair de crise. Ele com a sua capacidade de crítica e autocrítica, eu acho que pode ser um instrumento facilitador. Muito embora eu, na minha razoável existência, jamais vi o Brasil numa situação dessas. Eu vim aqui à procura de luz. Mas as trevas são grandes. Eu vou te dar um tempo. Eu vou te dar um tempo. Eu vou te dar um tempo.